Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial em função de situações surpreendentes, porque, afinal de contas, não é em qualquer lugar, em qualquer instante, que nós nos deparamos com um ex-presidente de uma nação sendo flagrado e apresentado para a sociedade como um rélis batedor de carteiras. Não que o ex-presidente da República tenha lesado uma pessoa especificamente, mas ele lesou o interesse público, a sociedade brasileira, a nação, a república. E aí vale a pena a gente sempre sublinhar que a expressão república vem do latim res, pública, coisa do povo. Mas para o clã Bolsonaro nunca houve distinção. As coisas que são do povo, para eles, pertencem a eles e eles poderiam fazer e fizeram uso como eles bem entenderam ao longo das suas vidas políticas. Afinal de contas, quase nenhum deles fez alguma coisa na iniciativa privada. Não é por outra razão que eles tiveram um enriquecimento absolutamente injustificável na compra de imóveis em dinheiro vivo e o crescimento patrimonial também dos filhotes por todos os lados. Mas agora a situação ficou muito complicada, porque se essas pessoas que defendiam aspectos morais do clã Bolsonaro e acreditavam nisso, diziam que a família operava sempre dentro das quatro linhas da Constituição, agora eles não só transgrediram as quatro linhas da Constituição, como transgrediram também as quatro linhas do Código Penal brasileiro. E eu digo no plural porque tem muita gente envolvida nessa história toda. E o artigo 312 do Código Penal, que prevê o crime de peculato, diz que não adianta devolver aquilo que está em posse do ex-presidente da República, porque não vai excluir o crime. O crime já está materializado. Mais do que chocar os jornalistas aqui no Brasil, que eu tenho acompanhado, as redes sociais, as pessoas comuns, esse episódio está chocando a comunidade jurídica. Os promotores de justiça, os delegados de polícia, os juízes que operam na área criminal, enfim. O direito de uma maneira geral, porque é uma situação inacreditável, uma situação chula, vulgar, inaceitável. E nesse caso, o Bolsonaro não vai ter como escapar não. Eu não consigo ver nenhuma possibilidade jurídica de alguém inventar algum tipo de metamorfose do direito para beneficiar o ex-presidente da República. E com uma situação desesperadora, no caso específico dele, de não ter ao seu lado a figura de Augusto Aras. Porque os crimes agora que estão sendo apontados nessa nova patifaria, são de alçada da justiça comum, a justiça federal na área criminal. Então a gente vai ter muitas situações acontecendo nos próximos dias. E aquela ideia que muitas pessoas tinham, que sua excelência não poderia ir para a cadeia porque tem algum poder, enfim. Gente, vamos descartando isso aí, porque a menos que ele continue fora do nosso país, ele vai ter problemas muito sérios, muito mais cedos do que a vanfilosofia poderia imaginar. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Vou conversar aqui com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal, que está nos conhecendo nesse momento, a se inscrever aqui no nosso canal. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá. E eu te convido também para participar dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 17 horas e 17h30, para bater um papo com vocês antes de entrarmos no ar. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui nos nossos papos, nas nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, todo mundo está acompanhando, né? Que virou quase uma novela, essa história envolvendo as joias que estavam vindo para o Brasil. Elas que vieram, né? Ilicitamente, ninguém sabe quem ofereceu essas joias. Como elas estão quantificadas, se todas que foram aprendidas, ou foram elucidadas, são as que de fato partiram do emissor, do presenteador, né? Ou se não, existem mais situações perdidas no meio desse universo aqui. Ontem, no final do dia, a noitinha, a gente teve essa revelação, né? que deixou muitas pessoas do mundo bolsonarista com o queixo caído, porque haja imaginação para tentar dar uma explicação para a atividade criminosa que o ex-presidente da República realizou, especificamente nesse caso. Ontem, ao vivo, na CNN, a gente teve uma apuração feita pela Daniela Lima, jornalista e âncora da rede, né? O que ela disse sobre esse assunto aqui? Vamos lá. A gente desce a joalheria, que é uma joalheria beluxo, é uma joalheria que só trabalha com artigos. Ela fez uma apuração, né? Para quantificar o valor dos bens que nós estamos vendo, né? Os que estão sendo identificados. Vai saber lá se existem outros que não vimos, né? Beluxo. E busquei um relógio em ouro rosé, com pulseiras de couro, mais ou menos como está descrito oficialmente em documentos obtidos pelo jornal Estado de São Paulo, que revelou que Bolsonaro estava com a posse desse conjunto de joias. E o exemplar que eu encontrei em ouro rosé custa R$ 223 mil, só o relógio. Sem falar nos outros itens também, ouro, abotoaduras, anel, caneta e rosário. Márcio Gomes. Quer dizer, a gente tem o valor que foi divulgado pela Receita Federal do estojo feminino, cerca de R$ 16.500.000. Esse estojo masculino, não temos esse valor oficialmente apurado pelo governo federal. Não. Essa é uma estimativa que o mercado começa a fazer e naturalmente vai surgir a partir da certeza que a gente vai ter de que essas joias estariam com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim, Márcio. Nesse momento não tem mais dúvida sobre a posse ou sobre Bolsonaro que incorporado esse segundo pacote ao que ele chama de acervo privado do ex-presidente da República, porque a própria defesa de Jair Bolsonaro, o advogado dele em diversas casas, Frederico Asser, confirma. Além disso, eu posso te trazer a apuração de bastidor do clima do entorno desse grupo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, após a revelação pelo Jumal Estado de São Paulo de que há um documento formal que atesta que Bolsonaro, inclusive, pessoalmente conferiu as peças que estavam nesse estojo, para dar à presidência a certeza que ele ainda era presidente, isso chega na mão dele no ultimíssimo dia, no final... Gente, o documento que o Bolsonaro, que comprova que o Bolsonaro viu as joias, esses bens, e ficou com ele, já está rodando por todos os lados na internet, é fácil, fácil da gente conseguir. Então, isso aí vai ser mais esmiuçado hoje, eu não tenho a menor dúvida. Agora, veja a desfacetez de alguém que pratica um crime e dá aquilo que a gente chama de migué, alguém que diz, olha, não tem nada com isso, não vi, não sei quem fez, enfim. Ele disse o seguinte, quando ele foi fazer essa participação lá nesse encontro de ultradireita nos Estados Unidos, sobre o tema ele falou o seguinte, vamos lá. Me acusam, me crucifico por um presente que eu não recebi, nem a primeira-dama. Até o valor daquilo foi uma surpresa para mim, 16 milhões que estão dizendo no Brasil, não sei, pode até ser que seja verdade. Mas o uso do avião da FAB, que foi usado para... Não mandei nenhum avião da FAB, porque avião da FAB? E por que você não questiona o PT usando a FAB? Espera, 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 por quê? Gente, gaguejou, está tudo comprovado e tem um negócio, né? Ele não vai poder ficar com esses bens todos, desses todos. Ele vai ter que devolver. E a devolução não excluirá o crime, como eu disse para vocês aqui no começo da nossa fala. Bolsonaro recebeu, conferiu e está com joias de segundo pacote ilegal que vale no mínimo R$ 400 mil. Veja documento. Então aqui o Estado de São Paulo está colocando o documento. A matéria aqui está bem elucidativa, né? Eles colocam aqui a cópia do documento. Enfim, vou colocar para vocês aqui na descrição do nosso vídeo. Está aqui o documento que tem ali embaixo que ele fez o contato visual e ele atestou que a coisa foi incorporada para ele. Jornal Bolsonaro está com o segundo pacote de joias trazidas ilegalmente ao país. Gente, esse comportamento do Bolsonaro é uma coisa indiferente, como a gente diz no direito penal, né? É um indiferente penal? Não, está prevista essa conduta no artigo 312 do Código Penal. O artigo 312, ele é absolutamente claro. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Olha, não tem escapatória, gente. Não tem, por mais... É uma coisa tão tosca, tão chula, porque essa gente, eles ficaram acostumados com isso, misturar coisa pública com coisa privada. O Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, foi o que mais acontecia. Gastos mensurados de dinheiro público para seu benefício pessoal. Eu fiz várias representações mostrando que o Bolsonaro pegava a aeronave, uma frota, basicamente, né? E às vezes ia um avião na frente, precursor, depois ia outro atrás, para ir para a templo evangélico, fazer proselitismo eleitoral sem nenhum tipo de agenda de interesse público, né? E essas coisas estão lá adormecidas na PGR até que haja uma mudança na PGR para que essas situações todas tenham curso. Aqui o Código Penal no artigo 312 também, ele faz a incriminação daqueles que concorreram para o crime, aqueles que foram cúmplices, aqueles que ajudaram de alguma maneira aplicando a pena menor. E no parágrafo 3º diz que, no caso do parágrafo anterior, quer dizer, se um funcionário concorreu para que o Bolsonaro tenha ficado com esses bens, bom, de forma culposa, né? Sem ter esse interesse. Nesse caso, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se ele é posterior, reduz a metade da pena imposta. Então, a devolução do bem só vai atenuar a pena daqueles que foram cúmplices no meio dessa história. Mas, tem uma dúvida em relação ao senhor Bento Albuquerque, porque ele ali não agiu culposamente, não. Ele foi coautor dessa história, segundo a melhor doutrina de direito penal. E aí, ele vai ter que prestar contas à sociedade também desse tipo de patifaria. Alguns canais aqui, que eu vou colocar para vocês aqui na descrição do nosso vídeo, explicam exatamente o que é peculato, explicando que, inclusive, aquelas práticas de rachadinha, ou rachadona, também são classificadas no artigo 302 como peculato, que é a apropriação de algo que não lhe pertence em razão do cargo que você ocupa. Gente, está cristalina a situação. Eu estava vendo aqui esse livro que eu usei muitas vezes para dar aula de direito penal. É um livro que tem 3.358 páginas, né? E tem muitos casos curiosos aqui. Mas, eu nunca consegui ver aqui no Código Penal comentado, alguma coisa tão surreal, tão bizarra, uma disfarçatez, um descaramento tão grande, que agora o senhor, o Assef, aquele advogado de onde nós vimos, né? A proteção do Queiroz também, uma pessoa também bastante envolvida em situações escabrosas do clã Bolsonaro, ele agora é um advogado de Bolsonaro nesse caso. E aí, ele está tentando dizer alguma coisa, né? É uma coisa única, porque ninguém na comunidade jurídica teria a capacidade de criar uma história como essa. Ele diz o seguinte numa nota. O presidente Bolsonaro agindo dentro da lei... Que lei que ele agiu? Gente, a situação é tão ridícula como alguém que está sendo flagrado no supermercado, naquelas câmeras que a gente vê, às vezes, na internet, né? Uma situação sendo flagrada, um furto numa loja de celular, enfim. O cara colocando um objeto totalmente sem condição de passar imperceptivelmente, né? Mas ele tenta assim mesmo. E a gente acha a graça até dessas situações. A situação é essa. E essa pessoa é flagrada, ela vai dizer o quê? Não, estou agindo dentro da lei. Lei de quem, né? Lei do cão, né? Então, o presidente agindo dentro da lei declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimo. Não tem bens de caráter personalíssimo algum, porque entrou ilegalmente no nosso país e o remetente não está identificado ainda. Ele se apropriou de algo que era destinado ao erário público, à nação, enfim. Recebidos em viagem, não existindo qualquer irregularidade em suas condutas, afirmou o Assef em nota nessa terça-feira. Bom, seu Assef, a sua opinião não vai valer de nada. Vai valer a opinião do delegado de polícia que vai fazer a conclusão desse inquérito, do promotor de justiça e do juiz de primeiro grau, juiz criminal, que vai dizer se esse tipo de conduta de um servidor público se apropriar de algo que não lhe pertence em razão do cargo é crime ou não é crime. Se disser que não é crime, acabou o Brasil na administração pública, porque todos os funcionários vão poder usar esse tipo de situação com precedente. Acabou o zelo com a coisa pública. Gente, não é por outra razão que o peculato, que é uma espécie de apropriação de um bem de terceiros, ele é igualzinho a um furto, uma apropriação indébita, mas ele é punido com uma situação de uma forma muito mais intensa, porque se exige da pessoa que ocupa um cargo público um maior zelo, uma maior responsabilidade, um maior comprometimento com a administração de uma maneira geral. Então, por isso que a sanção é muito pesada e nessa aí vai ser difícil o Bolsonaro escapar. E depois virão as outras condenações, as outras implicações que aconteceram na época da pandemia, sem falar nos atos antidemocráticos. Então, a enxurrada, a avalanche de processos, não tem como não sacramentar que o final dessa criatura será a cadeia. Não é por outra razão que ele está retardando a cada dia a sua volta ao Brasil. Mas se ele não devolver os bens, os bens poderão ser confiscados. Os bens, aliás, eu acho que é a medida que vai se impor nesses próximos dias. Vamos acompanhar porque o processo de humilhação ainda nem começou. A situação está, a fila está andando lentamente, mas agora ela começou a andar um pouquinho mais rápido com o surgimento dessas situações e outras estão por vir, com certeza. Gente, eu fico por aqui, até o final do dia a gente vai ter muita coisa ainda para reverberar em razão desses fatos novos, tá bom? Um grande abraço, eu espero vocês. Tchau.